Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Libra, tomara que vocês estejam bem. Eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal e intuitiva para você que tem só o Lua ascendente Júpiter ou a Vênus no signo de Libra. Vamos ver o que está chegando para vocês a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Vou deixar na tela também o meu contato para consulta particular. Caso você sinta em seu coração essa necessidade, informo que a minha agenda está aberta. Signo de Libra, essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Eu peço que você pegue apenas o que ressoar e o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Vamos lá? Gratidão infinita. Então, o que é que vem para o signo de Libra? Por favor, universo. Energias. Oito de Paus. Já abre com a energia de velocidade, alguma coisa vem chegando para vocês, movimentação, podem ser viagens, né? Ou alguma coisa chegando para a sua vida, um certo movimento aí. Vamos ver quais as energias. Mais pistas, por favor, universo. Os amantes. Ou são escolhas que você precisa fazer de uma forma rápida, né? Aquela coisa que se você não escolher agora, né? Se você não escolher no momento que aparecer, você pode perder aquela oportunidade. E para alguns é um novo amor chegando para a sua vida aí. Sabe aquele tipo de coisa que chega para você até mesmo de surpresa e você precisa escolher, né? Você precisa agir de uma forma rápida. Isso aqui é meio desafiador para Libra, né? Vocês precisam sempre ponderar, saber quem ganha, quem perde, né? Mas aqui pode ser que haja uma escolha rápida para vocês fazerem. Se não, vocês podem perder aí uma oportunidade. Mais energias. Opa! Gratidão. Virou. Nove de Pentáculos. Tem uma oportunidade aqui de estabilidade para vocês. E para alguns é um amor que vem para ficar, um amor que vem. Três de Pentáculos. Um amor que vem aí para trazer dedicação para a sua vida, para trazer pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito. Algo que vem para se ancorar na sua vida. Nove de Pentáculos, né? Fala de estabilidade. Coisas que são fixas. Cinco de Ouros. Vamos ver o que esse cinco de Ouros está fazendo aqui. Energias totalmente opostas. Nove de Ouros e cinco de Ouros. Dez de Paus. Tem alguma coisa que vocês ou estavam esperando aí na vida de vocês. E ajuda vocês a fecharem ciclos aí exaustivos. Você vê, como eu falei, tem escolhas importantes para serem feitas. Só que elas precisam ser feitas de uma maneira rápida, imediata. Chegou a oportunidade, você tem que escolher. E é como se você tivesse aqui, ó, duas portas, né? Uma da prosperidade e a outra que ou te mantém num ciclo de escassez ou é uma oportunidade que você vai se arrepender bastante lá no futuro, né? Entrando aqui num ciclo muito exaustivo de novo, a mesma jornada, né? Sendo que vocês vão ter a oportunidade de sair dessa energia, como se vocês estivessem mesmo atravessando um portal, né? Saindo aqui de uma energia cansativa. Talvez essa leitura tenha chegado para você, Libra. Porque vocês, o sol, justamente, né? Por vocês serem muito equilibrados e buscarem aí sempre estar ponderando, sempre estar tomando uma decisão. Imaginando quem ganha, quem perde, né? Se você vai magoar alguém, o que você deixa para trás. Tudo colocando ali direitinho na balança. Então, talvez fique muito difícil para você tomar uma decisão muito imediata, sabe? Mesmo que você veja ali uma certa abundância, uma prosperidade. Talvez a questão de você ter que tomar a decisão muito rápido, né? Pode fazer com que você, principalmente para quem é algo novo, que eu vejo novidades aqui. Pode fazer com que você, com medo de desequilibrar alguma coisa, acabe escolhendo o caminho que você já conhece, com medo de se aventurar, no caso, né? E talvez o caminho que você já conhece te mantenha aqui, ó. Te mantenha num ciclo repetitivo, exaustivo, né? De privação também, posso estar falando com pessoas do signo de Libra que estão vibrando na escassez, estão se privando de alguma coisa, né? Estão ali muito cansados, sobrecarregados. Mas talvez o medo... Tenho aqui uma oportunidade para vocês. A energia do sol, né? A oportunidade de vocês terem uma vida mesmo abundante e que vai ficar, né? Algo que perdura, algo que traz solidez, estabilidade financeira. Nove de ouros. Algo que vai realmente deixar vocês num momento muito melhor financeiramente falando. Tirar vocês total dessa energia de escassez. Talvez você tenha caído aqui nessa leitura justamente por isso, né? Por ponderar demais e acabar fazendo a escolha de um caminho que você já conhece. Mesmo que ele seja cansativo. Mesmo que ele seja exaustivo. Aqui, essa escolha pode te gerar, sim, um arrependimento futuro. Porque essa oportunidade tem a vibração do sol, né? É algo que chega para resolver coisas na sua vida. É algo que chega para te trazer êxito. Para te trazer autonomia. Vejo vocês brilhando. É algo para trazer para vocês autoridade, liderança. Mas talvez por ser algo muito novo, isso assuste os librianos e librianas. Vamos ver mais energias, por favor. O mundo. A energia do mundo. O mundo vem falar de fechamentos de ciclos, que você vai ter oportunidade. Gente, cuidado para vocês não deixarem a oportunidade de atravessar aí, né? Um portal, né? Saindo da escassez e entrando na prosperidade. Por medo, né? Finalizações de ciclos. Elos sendo rompidos. Coisas que precisam ser deixadas para trás. E o mundo também vem falar de coisas grandiosas. São cartas maravilhosas. O mundo e o sol. Então, eu vejo vocês aí brilhando imensamente, né? Sendo reconhecidos por alguma coisa. E aqui é algo que pode ser muito vasto. Pode ser algo que abrange muitos caminhos, né? Inclusive, gente, o pagem de paus, ele está aparecendo aqui para mim várias vezes, quando eu estou embaralhando. Pode ser uma nova oportunidade, sim, de trabalho, de empreendimento, emprego, né? Então, que vai trazer para vocês muita abundância na vida de vocês. Gente, tem muita energia. Eu não posso aceitar. Muita energia. Muita energia. Por favor. Universo. Energia. Dois de espadas. Fechou com dois de espadas. Na energia de vocês aqui. Vocês ainda em dúvida. Tá? Vocês ainda em dúvida. Com medo de se arrepender. Quatro de copas. Cinco de copas. É medo. Medo de se arrepender. No fundo do deck aqui, o rei de paus. É algo que vem para trazer para vocês trabalho. Vem para trazer para vocês ação. É algo muito novo. Muito novo. Que pode assustar vocês. Esse dois de espadas, fechando a leitura, ele fala que você tem a chave. Você tem a chave, tem a faca, o queijo na mão, né? A energia de dois de espadas fala um pouquinho de negligência. Você não querendo enxergar alguma coisa. Então, tem uma energia aqui dos enamorados que fala de agir entre a razão e o coração. Pensar, né? Mas aqui fala que a resposta está diante do seu nariz. Dois de espadas. Então, assim, vocês precisam tirar essa venda para que vocês não percam uma ótima oportunidade de realmente sair de uma energia escassa para uma energia muito abundante. Com medo aí, né? Vocês fazendo várias ponderações. E é importante que vocês também pensem na sobrecarga que vocês estão, né? E não tenham medo de serem felizes. Ok, Libra? É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão. Obrigado.